Olá, sou a Adriane Santos e trago os principais eventos para você curtir o fim de semana em João Pessoa. Nesta quinta-feira tem aquele sertanejo universitário no Dona Branca, com a apresentação do cantor Daniel Almeida. E o galpão original apresenta a Mira Canta Amy Wilding House a partir das 8 da noite. Já no Espaço Cultural José Lins do Rego tem a apresentação da Orquestra Sinfônica da Paraíba. O grupo Molduras Poéticas trazem leituras de poemas dentro de molduras sonoras num cheiro em bom. Nesta sexta-feira o Shoptime traz a noite do fornejo com o cantor Rafa Mello e Vinícius Mendes. A Vini e Zé Cantor são as atrações principais na Pink Elefant. E o cantor Pedro Paz se apresenta a partir das 7 da noite no O Candeiro. E tem pagode retrô com o cantor Arthur Queiroz no Casarão Praia. E neste sábado no Doris Bar tem momento Bateu Saudade com a banda Cavalo de Pau. Já no Donana Prime tem uma pegada diferente com o forró das Amigas e Rafaela Fidele. E o forrózão Estrelas do Brega e o grupo Xodó trazem muito forró na noite do Esporte Bar Guys. E neste domingo vai rolar o Happy Hour BT na Praia de Tambaú, Correnão Shoa, a partir das 4 horas da tarde, após o encerramento das competições de Beat Tênis. E a Usina Cultural Energiza promove o 14º Festival do Japão, com exposições, oficinas, palestras, shows e gastronomia. E é isso aí, pessoal. Acesse o polêmica paraiba.com.br e fique por dentro dos principais eventos que vão rolar no fim de semana em João Pessoa. Curta, comente e compartilhe com os seus amigos. Tchau, tchau.